Está faltando vacina contra a gripe H1N1 na Rua de Pública de Saúde de Goiânia e um delegado da Polícia Civil aproveita para criticar nas redes sociais a imunização de presidiários nos chamados grupos de risco. Acompanhe os detalhes agora na reportagem de João Vitor Guedes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em nove dias de campanha, cerca de 302 mil doses de vacina contra a gripe H1N1 já foram aplicadas em Goiânia. O número representa 75% das pessoas que se enquadram no grupo de risco. A alta procura pela imunização acabou com as doses em alguns postos da capital. No Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, um cartaz informa que a unidade aguarda a reposição da Secretaria Estadual da Saúde. No Cais Vila Nova, o estoque também acabou. Eliane veio vacinar o filho de oito meses e voltou para casa revoltada. É uma irresponsabilidade das pessoas responsáveis, dos órgãos responsáveis, porque já era para ter previsto pelo número de pessoas, da população, enfim. Também faltam vacinas no Centro de Saúde Água Branca, no Centro de Saúde Crimeia Leste, no Centro de Saúde Esplanada dos Anicuns, no Centro de Saúde Boa Vista, no Centro de Saúde Madre Germana 2 e no Centro de Saúde Antônio Carlos Pires. Restam apenas cerca de 10 mil doses em Goiânia. A expectativa é que até amanhã todas sejam aplicadas e interrompa a campanha nos 56 locais de vacinação na capital. A Secretaria Municipal de Saúde diz que a procura foi muito alta nos últimos dias e que pessoas vindas do interior contribuíram com o problema. Segundo a Prefeitura, cerca de 20% das doses aplicadas em Goiânia foram em pessoas que vieram de cidades do interior do estado. Mais 80 mil vacinas devem ser encaminhadas para a capital. Mas esse repasse depende do Ministério da Saúde e a expectativa é que esse novo lote só seja encaminhado na semana que vem. Nós dependemos 100% do Ministério da Saúde. Eles já nos encaminharam 319 mil doses, aproximadamente. Em anos anteriores, isso era o suficiente para a gente conseguir chegar quase até o final da campanha. Mas a procura foi mais rápida. Ou seja, as pessoas, devido a todo esse medo, realmente, essa vontade de se proteger, elas acabaram procurando de uma forma mais rápida as nossas unidades. A Secretaria também investiga fraudes de servidores que estariam vacinando parentes e pessoas que não se enquadram no grupo de risco. Pelo menos 10 processos administrativos foram abertos. A falta de vacinas na capital acontece em plena semana destinadas às gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e crianças de até 5 anos. A campanha de vacinação contra o vírus influenza começou no Brasil na última segunda-feira. Em Goiânia, a população terá que aguardar, mesmo em pleno surto da doença. Já são 25 mortes confirmadas e 139 casos de H1N1 registrados no Estado. O país nosso desse jeito, você imagina, não ter vacina, não cai a hora dessa? Isso é um cúmulo absurdo. Nas redes sociais, o delegado da Polícia Civil, Humberto Teófilo, critica a falta de vacinas. Estou com uma indignação que eu tenho que repassar para todos. E faço já uma pergunta de início. Você, cidadão de bem, já foi vacinado contra a gripe H1N1? Com certeza a maioria não foi. Mas, aqueles que cometeram crimes, que estão detidos, que estão na unidade prisional cumprindo penas, estupradores, traficantes, assaltantes, já foram vacinados, estão imunes. Nessa semana, a unidade prisional de H1N1 recebeu as vacinas, vacinando assim todos os presos e a população de bem. E a população que está trabalhando, acordando de madrugada, atrás de uma vacina e não encontra? Isso é um absurdo. Precisamos de mudanças. Está certinho, delegado, sabe por quê? Essa vacina tinha que chegar para todo mundo. Essa história de que só tem grupo de risco com direito à vacina, isso é conversa para a boi dormir. Porque todo mundo está suscetível a pegar essa gripe H1N1, que mata. Mata mesmo. Você já viu quantas pessoas já morreram aqui no estado de Goiás vítima dessa gripe. Concordo plenamente com o delegado dizer o seguinte, tem algumas pessoas que realmente estão recebendo na frente quem deveria receber, não é Luciana? É, e levando por base também dados de 2009, as mortes que aconteceram naquele ano foram justamente de pessoas que não estão inseridas nesses grupos de risco. E tem várias e várias participações aqui de senador Canedo, não só no interior como na capital, faltando a vacina. E de gente que precisa ser imunizada e não vai conseguir. Pois é, a minha definição e a defesa que a gente faz aqui no Jornal do Meio Dia é que todos, todos têm o direito de receber essa vacina. Vamos saber mais detalhes agora ao vivo com o repórter Almir Costa. Você vai falar de vacina. Onde é que você está, Almir? Olá, Jorvão. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores do Jornal do Meio Dia. Estou aqui no Centro Municipal de Vacinação. Esse é um local dos mais movimentados nos últimos dias por conta da procura pela vacina. Esse centro fica aqui ao lado do Siames, do setor Pedro Ludovico, na Avenida Edmundo de Abreu, bem em frente ao Campo da Serrinha, que é a sede do Goiás Esporte Clube. Infelizmente, aqui também não tem vacina. A movimentação não está tão grande justamente por falta da vacina. Mas tem muitos pais, muita gente aqui ainda, que está vindo em busca da vacina e não encontra. Essa mãe aqui, por exemplo, está com a criança aqui, se vacinou, mas não contra a gripe. Sim, não encontrei a vacina da gripe. Já fui em duas unidades hoje, mas não encontrei. Mas vai continuar procurando? Vou, sim. Estou muito preocupada, quero vacinar ela logo. Ok, obrigado. Tem outros pais aqui também? Vocês também vieram em busca da vacina? Sim, chegamos agora com os meus sobrinhos, acabamos sem formato que não está tendo a vacina aqui. São dois? São dois. E aí, pai, o que vai fazer? É, tem que procurar outro lugar, né? É, vacinar. Tem que protegê-la, né? É, tem que proteger. Tem outro pai aqui também, que acabou de chegar com a criança aqui, nos abordando para ver se tem a vacina. Não tem, né? E agora? Fazer o quê? Ah, vou ter que procurar outro lugar, né? Já saio do meu serviço para vir rápido e estou perdendo o horário de serviço para vir aqui. E essa vergonha, né? Infelizmente, o que a gente pode fazer, né? Tem que procurar, né? Porque tem que proteger, né? Tem que se proteger, né? Tem que se prevenir. Ok, muito obrigado pela participação, inclusive aos pais que estão aqui acompanhando o Jornal do Meio Dia, a nossa externa, pedi até para a gente passar para mostrar todos eles, para eles virem para cá, para a gente informar, Jodevá, e também para quem está nos assistindo, os locais que ainda tem a vacina contra a gripe H1N1, que são esses aqui. Cais do Novo Mundo, Amendoeiras, Fim Social e Bairro Goiá, e os centros de saúde do Parque Industrial João Brás, do Balneário Meia Ponte, dos centros de saúde da família Recanto das Minas Gerais, Leste Universitário, Recanto do Bosque, Jardim Primavera, Veracruz 1, Veracruz 2, Bairro São Francisco, Condomínio das Esmeraldas e Andréia Cristina. Esses locais, até o início da manhã de hoje, ainda tinham vacinas disponíveis. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informou que o dia começou com 16 mil doses disponíveis, mas num local como esse, que era o mais procurado, não tem, as pessoas têm que andar logo para esses locais que eu acabo de dizer, para ver se ainda conseguem se vacinar. E aí tem um problema maior, né, Jodevalo, Luciano e telespectadores, porque está chegando um feriadão prolongado. Segunda-feira, muito provavelmente não vai ter vacinação, até porque não tem a vacina, a Secretaria não recebeu do Ministério da Saúde, e terça-feira é feriado. Então esses estoques só devem ser repostos na próxima quarta-feira, quando as pessoas devem voltar a se vacinar. Por enquanto, é procurar esses locais aí que eu falei, especialmente Cais do Novo Mundo, Amendoeiras, Fim Social e Bairro Goiá, e esses centros de saúde, para ver se ainda encontra a vacina. Mas é um trabalho a mais, né, um sofrimento a mais para a população, que está em busca da proteção, né, contra essa doença que está matando, infelizmente tem que ficar batendo perna, né, batendo na porta aí das unidades de saúde, para ver se encontra a vacina. E aí E aí